E aí galerinha, tubinha na área novamente, vocês começaram aqui o tubinha, tá sem medo? Tô de volta aqui, rapaziada, é o seguinte, ganhamos aqui um chapéu de área aqui, ó Nós temos essas paradas aqui tudo de área aqui pra gente poder tá ganhando, tá? Ó, olha que lindo, ó bastante coisa aqui, ó, e vários mascotinhas aqui, ó Esse aqui é muito bom, ó galera, essa lulinha aqui, ó, colossal aqui, ó Vamos pegar esse chapéuzinho aqui, ó, chapéu de festa aqui, vamos reivindicar aqui eles Show de bola, é nosso, tá? É nosso Coletar a moedinha aqui, ó, epa, tem coisa nova aqui no jogo, hein? Mega febre, dez vezes, cem moedas, que isso? Disponível apenas uma vez por tempo limitado Vamos coletar isso aqui, ó, como é que faz? Economize, ah, compra qualquer pacote, ah, tá, beleza, não vou comprar nada, tá? É isso aqui, ó, quer ver? Ó, é isso aqui, ó, ah, o jogo atualizar essas paradas atualiza, né? Vamos botar um chapéuzinho nele? Já foi lá pro começo, ó, né? Vamos embora aqui, botar um chapéuzinho nele Beleza, ele nem tá full, né, galera? Nem tá full Cadê? Vamos, vamos nesse aqui? Vamos usar, beleza Equipar com o chapéuzinho Ha, 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 moleque, já tá equipado com a lulinha ali Vamos botar um, não sei o que lá, aqui, o que é isso aqui? Tá fechado, tá fechado Isso aí, a gente vai tentar evoluir o máximo que a gente puder aqui, ó, tá, galera? Ó, cadê? Vamos com o tubarãozinho aqui, ó, tá no nível 7 Vamos chegar no nível máximo hoje Hoje Tá, mas antes eu gostaria de falar com vocês aí, ó Teta Arena, eu postei mais cedo no canal, tá? Vocês correm lá e baixem esse jogo Primeiro link na descrição Porque ele tá dando dinheiro, tá? Dá pra você ganhar grátis Ou dá pra você ganhar dinheiro investindo, tá? É o novo game, galera O novo modo de game que vai tá lançando em 2022 Vai explodir, galera Vai explodir em 2022 Que é MST Você ganha pra jogar, tá? Essa é a dificuldade pra vocês E baixa o Kawai Baixa o Kawai pra vocês comprarem o que vocês quiserem Ganha até 100 reais Baixa no Kawai Segundo link na descrição É isso mesmo Kawai Baixa por esse link que tá aí na descrição Faz a sua conta de registro lá no Gmail Ou no Facebook E vai no seu perfil Coloca o código de referência que tá na descrição Que é o meu código Vocês vão tá ganhando 10 reais Se vocês convidarem uma pessoa Vocês vão tá ganhando até 100 reais Isso mesmo Tá? Até 100 reais, tá? Vambora aqui, beleza? Show de bola Deixa eu ver aqui Tá? Ó, vamos lá, vamos lá Tava apertando o botão errado Boa Pega ela, pega ela Pega ela que a gente tá com gorrinho Com chapéu Papelzinho de palhaço Uhul, moleque Quero chegar no nível máximo, tá galera? Quero chegar no nível máximo aí Pra gente poder ficar como? Felizão, ó Já upamos um aqui Um poderzinho aqui, ó Geminha pra gente Boa Isso aí Subimos de nível, tá? Subimos de nível Pega aí Boa, garotinho Boa, molequito Aí sim, garoto Aí sim Vamos lá, vamos lá Tão pegando o que tem direito aqui, hein? Opa, 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 hein? Cadê? Ourinho, 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 ourinho Caraca, peguei o cardumizão aqui Bolado, hein? Boladozão, hein? Pega aqui, ó Desce com tudo aqui A febrinha de ouro Cadê? Cadê? Não veio nada Quinta é a moeda, galera Quinta é a moeda Cinta que a gente pega eles Quanto a gente pega eles? Vamos ver Vamos ver Ele foge, né? Ele tem medo Ele tem medo Vamos pegar ele Pega esse aqui, ó Não dá Necessário o maior Então Já vamos meter o pé aqui Vou pegar esse cardumizão aqui, ó É esse cardumizão aqui Ah, garoto Pega aqui Vamos lá, vamos lá Vamos pegando aqui, ó Ó, ó Cardumizinho aqui Tem que vir a febrinha de ouro aqui, hein, galera Tem que vir a mega febre Cara, já precisa vir a mega febre Cardumizão, ó Deu a febrinha de ouro aí, ó Beleza, escolha o bola Pega tudo bem direito Tubinha Ó o cardumizinho aqui, ó Boa, se vir um de nível Se vir um de nível Mega febre Mega febre A gente fica como? Nervosão Boadão Vem pra cá Tuba vem pra cá Ih, pega ele Pega ele Vamos, Tubinha Pega geral Pega geral Pega geral Opa, não deu Não deu Se vir um de nível Conseguimos completar aqui Completamos aqui, ó Boa Pega o cardumizão aqui, ó Opa Aí sim, garota Aí sim Caraca Tô arrebentando, hein Tô arrebentando Beleza Aquele ali Aplica na gente, né, galera Aquele ali Aplica na gente Chegamos no nível máximo Agora tô na dúvida, hein Agora tô na... Caraca Olha isso Safado Pega ele Quase que ele mata a gente, ó Pegamos tudo aqui, ó Subimos de nível Agora já estamos full Agora já estamos full Spoiler bomba aí, ó Vambora pro nosso habitat aqui Caraca Eles tiram muita vida da gente, cara Quando aplica essa parada ali Tira muita vida nossa O que é isso aqui? Tem uma paradinha mandando a gente pra ali, hein Tem uma paradinha mandando a gente pra ali, ó Beleza Vambora Vambora, vamos seguir Opa Que que é isso? Aí sim, garota Aí sim, dinheiro Dinheiro É muito dinheiro É dólar É dólar Eita, ferro É dinheiro Tá ali, ó Tá aqui, ó Tem que seguir o dinheiro Tem que seguir o dinheiro O dinheiro com o anzol Ah, isso aqui é outra missão, tá, galera É outra missão E agora? Cadê o dinheiro aqui, ó Ah, é tipo uma trilha Mas onde tá o outro dinheiro, que eu não sei? Cadê? Aqui, ó Ó Ah Beleza Completamos Ih, a gente vai ganhando ouro, galera Vai ganhando Caraca, que top Que top, que lindo Que lindo Desce aqui, ó Mais dinheiro Mais dinheiro aqui, ó Eu vi gema aqui, ó Não, não vi gema, não Eu vi outra parada aqui, ó Dinheiro Dinheiro Não é venta Caraca Aqui, ó Ele tá com o anzol, tá? Ele tá com o anzol Acho que ele vai pegar a gente, hein Eu acho que o dinheiro vai pegar a gente, hein Vou nem pegar Que ele consumir ele Esses bichos aqui, hein Mas vou sim Vou sim É a hora É a hora que a gente tem de Sapeca, ia, ia, neles É a hora que a gente tem de Sapeca, ia, ia, neles Vambora aí, ó Boa Caraca Ih, rapá Ih, vai parar que você ganhou ela toda Ó, febrinha de ouro Tá maneiro Vamos aproveitar a febrinha de ouro Vamos aproveitar a febrinha de ouro Pra não morrer E pegar nas notas, tá, galera E pegar nas notas Beleza, ó Tô quase Ficando full aí Tá todo mundo atacando a gente Tá todo mundo atacando a gente Tá todo mundo atacando a gente Vem, febrinha de ouro Vem, febrinha de ouro Caraca E agora? Como ele vai pegar aquela? Eu peguei Notinha pra gente aqui Completamos aqui Boa Pega ele Outra notinha aqui, ó Vamos lá Isso, isso aí, ó Cadê a notinha? Ih, a nota aqui embaixo? Ah, tá aqui, ó Caraca, ele ainda mordeu a gente, né? Quase que mata a gente aqui, ó Vambora Vambora, vambora, turba Vambora Febrinha de ouro aí, ó A notinha tá aqui Completamos? Não Não completamos ainda, galera Não completamos ainda Vambora Completamos Vamos ver Aí, rapaziada Então era isso aqui, ó Completamos todas as missões Ficamos full E ainda completamos todas as missões Mas eu não vou morrer ainda, não Não vou morrer ainda, não Vou pegar o máximo que eu puder aqui de De comida, tá? Ó, o cara com arpão ali Tentando me matar Tá vendo aí, ó Vamos pegar aqui os caranguejinhos Aquela lulinha ali Salva a gente, tá? Aquela lulinha ali Salva a gente Que ela come aqueles bichinhos ali Todinha ali, ó Beleza Arraia, tenta matar a gente Vambora, vambora Tubarão morre, não morre Pega o carro do mizinho aqui Salvo, hein? Foge desses tubarão Foge desses tubarão Foge desses tubarão Foge Caraca, quase que a gente morre Quase Isso Ó, baúzinho Conseguimos pegar o baúzinho aqui, hein? Conseguimos pegar o baúzinho aqui, ó A gente tem que fugir Caraca, tem muito tubarão grande agora Que tá vindo atrás da gente Pega esse Pega esse mergulhador aqui com a faca Pega esse mergulhador aqui com a faca Pega ali, ó Boa Ih, mexe o pé, mexe o pé Caraca, eles tão vindo muito forte Pra matar a gente Muito forte Agora peguei um carro do mizinho aqui Salvou, hein? Caraca Que lindo Que lindo Que lindo Vambora Outro carro do mizinho aqui, ó Pra salvar a gente Pedrinha de ouro aí Ficou bonito Vambora Isso aí, ó Beleza Ele pega até aquela grandona, hein? Nosso mascotinho pega até aquela grandona Tá? Ih, vou morrer Vou morrer Já era Partiu no meio Vamos ver como é que ficou essa brincadeira aqui, tá? Não vou botar grátis Eu quero ver como é que a gente ficou aqui Pra gente poder dar uma olhadinha direitinho, ó Novo recorde, tá? Nível 9, nível 10, ó Passou pro nível 10 Olha isso Nível 10, que é isso aqui? Devore Para de rebloquear novos tubarões Ué Isso aqui que eu entendi Vou botar mais tarde aqui Vamos ver aqui Novos tubarões Ah, deve ser Porque falta esse daqui Deixar esse aqui full No próximo eu vou deixar ele full Pra gente tá comprando tubarão sardo, tá? E a gente vai evoluindo, ó, galera Vai evoluindo De 1 em 1 Sem gastar a gema Aí o que eu vou fazer aqui? Nas gemas grátis, galera Ó, nas gemas grátis Eu vou pegar minhas 10 aqui E vou ficar com 32 É isso aí mesmo, tá? Então essa é a dica que eu dou pra vocês aí Pra gente poder evoluir o máximo que a gente puder, tá? A gente evolui o máximo que a gente puder Aqui, ó Tudo completo aqui, ó Esse aqui, ó Tudo completo E esse aqui, vamos ver Falta... Ah, esse aqui até que não falta muito não Devore 5 peixes bolha Isso aqui não é difícil Naquele mapa lá embaixo De barra do navio tem A gente pode devorar esses 5 peixes bolha Aí vai desbloquear essa missão aqui Aí essa missão é igual a outra Vai dando dica pra gente fazer Aí a gente vai ficar como? Bonito na fita pra comprar o sardo Esse mesmo que a gente vai fazer, tá? Então, galerinha Eu espero que tenham gostado do vídeo aí Bota aquele like Se inscreve no canal Marca aquele canal Do amigo de vocês Ah, tubinha, tubinha na área É isso mesmo, tubinha na área Valeu? Espero que tenham gostado aí Que o verdadeiro tuba sou eu Por isso que às vezes eu falo tuba Tubarão Porque eu que sou tuba Eu que sou tubinha Eu que sou tubarão Valeu? Fiii Fiii Fiii